Deputado Giannasi. Eu gostaria de utilizar a tribuna pelo artigo 82 do artigo. É regimental, por vossa excelência. Pela liderança do PSOL. Tenho a palavra, vossa excelência, pela liderança do PSOL. Transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão extraordinária desta quarta-feira, 11 de dezembro. Deputado Carlos Giannasi, do PSOL, com a tribuna pelo prazo regimental. Pelo artigo, deputado Gil Diniz. Pode fazer uma questão de ordem nesse momento? Questão de ordem, pode fazer, vossa excelência. Questão de ordem sempre tem precedência, inclusive, sobre oradores na tribuna. Peço, deputado Giannasi, aguardar só a questão de ordem. Tenha a palavra, vossa excelência. Presidente, nos termos dos artigos 261 do regimento interno da Assembleia Legislativa, apresento a vossa excelência a seguinte questão de ordem. O artigo 209 do regimento interno dispõe que as emendas serão votadas em grupos conforme tenham parecer favorável, entre as quais se consideram as de comissão ou contrário. E, em seu terceiro parágrafo, que o plenário poderá conceder a requerimento de qualquer deputado ou deputada que a votação das emendas se faça destacadamente ou uma a uma. Em comunicados pedidos na tarde do dia 6 de 12 de 2019, a presidência, diante da formação de uma fila de servidores na entrada do plenário para a protocolização de documentos relativos à matéria constante da ordem dos dias das sessões extraordinárias convocadas, especificamente a proposta de emenda à Constituição nº 18, de 2019, resolveu que seriam distribuídas às 19h, pela Secretaria-Geral Parlamentar, senhas aos servidores para que pudesse retornar a partir das 8h30 da segunda-feira, dia 9, e fosse respeitada a ordem correspondente às referidas senhas. Ocorre que não encontramos quaisquer disposições do regimento interno sobre a prerrogativa de se utilizar senhas para se garantir a ordem de chegada para a protocolização de documentos em sessão vindoura. Tampouco a garantia que aquelas senhas foram entregues sem que houvesse prejuízo a quem quer que seja. Vez que não conhecemos o critério adotado na ordem de entrega. Do mesmo modo, não há menção quanto à definição de qual requerimento terá preferência para a eventual deliberação, ou se é o caso de ser considerado como mais de um requerimento simultaneamente apresentado. Dessa forma, diante dos fatos ocorridos, apresento essa questão de ordem para solicitar ao Excelentíssimo, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Coimacris, 1. Informe qual dispositivo regimental ou constitucional está sendo aplicado para distribuição de senhas em um dia e a garantia da ordem correspondente no dia seguinte. 2. Informar como será definido quanto à deliberação dos requerimentos apresentados, se individual, em determinada ordem, ou se simultâneos, e qual dispositivo legal adotado. No momento oportuno, recebo a questão de ordem para solicitar e, no momento oportuno, farei a resposta. Deputado Carlos Gianazzi... 30 segundos para fazer um comunicado. Deputado Carlos Gianazzi, permite o comunicado, passo a palavra a você. Só para comunicar a todos os deputados e deputadas aqui presentes, que faleceu a mãe do deputado Zico Prado, faleceu hoje, 95 anos de idade, o Zico Prado foi deputado aqui nessa casa por seis mandatos, sete mandatos. Então, desejar ao deputado Zico Prado a nossa solidariedade, nos nossos sentimentos. desejo da mesma forma, o deputado Paulo Fiorillo já solicitou um minuto de silêncio, em nome da falecida mãe do nosso sempre deputado Zico Prado, e registro aqui a posição de vossa excelência, também desejando sentimentos ao deputado Zico Prado e a toda a família. Com a palavra, neste momento, para falar pelo artigo 82, deputado Carlos Gianazzi. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, servidores do Estado de São Paulo, guerreiros e guerreiras, sempre na luta incessante contra a farsa da reforma da Previdência, contra o confisco salarial, contra o confisco de direitos previdenciários. Eu ouvi bastante aqui de alguns deputados, mas sobretudo da presidência da Assembleia Legislativa, que a votação da reforma da Previdência é a grande prioridade aqui da Assembleia Legislativa. Não é a nossa. Não é a nossa. Porque essa reforma da Previdência, esse projeto, não é um projeto da população do Estado de São Paulo, não é a nossa prioridade. Esse é um projeto que interessa aos bancos nacionais e internacionais, é um projeto que interessa muito às empresas privadas de Previdência, é um projeto que interessa muito aos rentistas e especuladores da dívida pública brasileira. Esse projeto não interessa aos 45 milhões de habitantes do Estado de São Paulo, e não interessa a um número significativo de deputados que estão aqui, estão mobilizados contra essa proposta nefasta e perversa, que vai praticamente destruir a aposentadoria, vai inviabilizar o acesso à aposentadoria para milhares de servidores da educação, da segurança pública, do sistema prisional, da saúde, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, de vários órgãos e de várias secretarias do Estado de São Paulo. Então, nós queremos deixar claro isso, que essa proposta não é prioritária para nós. Pode ser para o presidente Cauê Macris, que eu até gostaria de indagá-lo, deputado Cauê Macris, porque nós estamos à deriva aqui. Na semana passada, nós entramos num período, num momento de exceção. No dia 5 de outubro, as portas foram fechadas, a Assembleia Legislativa fechada, até para o público entrar, a imprensa teve também o acesso restrito, foi um momento de exceção da Assembleia Legislativa. Agora, nós ficamos num momento de... A Assembleia ficou à deriva, na verdade, não teve reunião de líderes, não há nenhum tipo de encaminhamento. Então, eu fico imaginando que agora o líder do governo não é mais o Carlão Pignatário, o deputado Carlão Pignatário, acho que é o próprio deputado Cauê Macris. Então, o presidente da Assembleia Legislativa, agora é o verdadeiro líder do governo, que está usando do seu poder na presidência para forçar a votação da reforma da Previdência. Isso é muito grave, porque a presidência, ela não pode, ela tem que pelo menos disfarçar o seu lado, pelo menos disfarçar. O deputado Cauê Macris não está disfarçando, ele já tomou partido, está utilizando a presidência para fazer militância em defesa desse nefasto projeto da reforma da Previdência. Então, deputado Cauê Macris, Vossa Excelência é o presidente da Assembleia Legislativa. Vossa Excelência não é o líder do governo para fazer afirmações que essa é a prioridade da Assembleia Legislativa. Não é a nossa prioridade. Vossa Excelência pode falar em nome do governo, dos deputados da base, que também estão em dúvida, muitos deles estão balançando, viu? É importante conversar com os deputados da base do governo, que também têm dúvidas sobre a aprovação desses dois projetos. Então, espero que Vossa Excelência, pelo menos disfarce um pouquinho, porque foi demais cancelar a reunião de líderes. Nós temos projetos importantes para serem debatidos e votados, o orçamento, nós apresentamos muitas emendas ao orçamento para aumentar o financiamento da educação pública, da segurança, da saúde, do sistema prisional, as emendas. Então, nós queremos aprovar um orçamento democrático, um orçamento que possa atender todas as emendas apresentadas pelos deputados e pelos movimentos sociais. Nós temos os projetos dos deputados, e nós temos outras prioridades que estão todas paralisadas por conta dessa tentativa desesperada do governo em votar a antirreforma da Previdência. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossa Excelência para uma sessão extraordinária, realizada hoje às 19h, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia, projeto de lei complementar nº 80 de 2019. Senhoras e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossa Excelência para uma segunda sessão extraordinária, a se realizar-se hoje, 10 minutos após o termo da primeira sessão extraordinária, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia, projeto de lei complementar nº 80 de 2019. Pelo orçamento, presidente. Desculpa, eu não me relembro. Eu cedo a primeira para ele. É a decisão de vocês. Pode ser, Deputado Carlos César? Eu quero falar um comunicado, Sr. Presidente. Tenha a palavra a Vossa Excelência. Sr. Presidente, eu quero apenas deixar registrado aqui a minha indignação, o meu repúdio ao Porta dos Fundos e à Netflix, pelo dito especial de Natal que estão lançando, um especial que ofende os cristãos, que ofende mais de 90% da população desse país que é cristã, onde coloca o Senhor Jesus como homossexual, participando de festas onde tem drogas, maconhas. Há um abaixo-assinado na internet, e eu estou sugerindo aqui, comunicando a todos que assinem esse abaixo-assinado, para que a Netflix retire esse conteúdo indecente, imoral, ofensivo, e que infringe a nossa lei, porque o vilipêndio está previsto, deputado Roberto Moraes, está previsto a analisação com crime de um a três anos de cadeia. Eu quero aqui repreender e lamentar a posição do Fábio Porchat, do Gregório do Vivier, desses atores que não sabem fazer humor e que desrespeitam a fé das pessoas. O desrespeito é algo absurdo e que nós não vamos tolerar e não vamos nos calar. Estamos aqui, senhor presidente, colhendo assinaturas de vários deputados que se manifestaram favoravelmente e apresentando uma moção de repúdio para mandarmos para o Ministério Público para que esse mal seja estirpado. Apenas isso, senhor presidente. Aproveitar, presidente, esse tempo que resta, propor de silêncio em homenagem à mãe do nosso companheiro, deputado Zico. Peço a pedido, novamente, ao deputado Barba. Já tínhamos feito um minuto de silêncio, mas, como temos aqui mais alguns instantes da sessão, mais um minuto, vamos fazer novamente um minuto de silêncio. Obrigado, senhor presidente. Você segue acompanhando a transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão ordinária dessa quarta-feira, 11 de dezembro. Foi solicitado um minuto de silêncio em respeito ao falecimento da mãe do deputado Zico Prado do Partido dos Trabalhadores, a dona Ana, que faleceu hoje, dona Ana, com 95 anos. O Partido dos Trabalhadores, em sua página no Facebook, diz que, com pesar, comunica o falecimento da mãe do companheiro Zico Prado, a dona Ana, uma perda irreparável para seus familiares e amigos. senhoras deputadas e senhores deputados, esgotado o tempo da presente sessão, esta presença, antes de dar por encerrado os trabalhos, convoca para a sessão ordinária de amanhã e hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje, lembrando-nos ainda da sessão extraordinária, realizar-se hoje, 10 minutos após o término da presente sessão. Está encerrada a sessão. Você acompanhou nossa transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek, da sessão ordinária, lembrando que voltamos logo na sequência com a primeira das duas sessões extraordinárias convocadas para esta noite, para tratar do projeto de lei complementar 80 de 2019, que trata da reforma da Previdência. Você segue com a nossa programação.